Oi maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje num cenário diferente com umas peças de roupas aqui do meu lado, né? Pelo título vocês já devem saber do que é, eu vim aqui trazer um pouco mais das minhas peças favoritas da Lovito dos últimos meses. Pra quem não sabe, eu faço live shop lá na Shopee pra Lovito uma vez por semana, tá? Eu sempre divulgo lá na minha rede social, no Instagram, o dia e o horário dessas lives, então me sigam por lá pra vocês ficarem por dentro. E claro, vou deixar o link de todas essas peças no box de informação pra vocês. E pra quem não sabe, eu uso tamanho S na Lovito, tá? A tabela de medidas deles é bem assim, é de confiança, então olhem por lá. Se você tá na dúvida, você pega um M, um L, então dá uma olhadinha na tabela de medida porque ela é exatamente do jeito que está lá. E aí eu selecionei algumas peças do momento, posso fazer a parte 2 desse vídeo porque eu tenho outras peças, sempre tá chegando peça nova por aqui por causa das lives, né? E uma coisa que eu fico chocada é que a Lovito evoluiu muito desde quando eu trabalho com eles. Eu trabalho com a Lovito desde abril do ano passado, desde rios, vídeos no YouTube e hoje as lives, né? Esse vídeo não está sendo patrocinado pela Lovito, estou fazendo porque eu quero criar esse conteúdo pra vocês mesmo de moda, trazer cada vez mais esse assunto de novo aqui no canal, que também são as peças que mais fazem sucesso quando eu apareço no Instagram com alguma delas. E não esqueça que eu tenho um cupom de desconto na Lovito, tá? Vou deixar junto com os links aqui embaixo pra vocês, se eu não me engano ele dá 10% de desconto. Eu vou começar com essa saia porque eu uso tanto ela, gente. Ela é uma saia básica, lisa, preta, que combina com tudo. E ela é um pouco mais curta, tá? Eu vou colocar no corpo e vocês vão ver. Ela tem um zíper invisível aqui atrás que te ajuda, enfim, a colocar. Ela é maravilhosa, ela lembra um tecido bem de alfaiataria, sabe? Então eu uso ela com meia calça, uso ela no verãozão mesmo, também com uma camisa. Ela é muito versátil mesmo, então tá sendo uma das minhas favoritinhas aí do momento. E ó, gente, ela tem os shorts acopados. Ela não é short size, mas parece, porque ela tem esses shorts por baixo dela, sabe? Muito legal. Então ela não fica sambando no corpo, você coloca e ela fica certinho no lugar que você colocou. Ela tem um tamanho muito bom. Eu gosto desse tamanho dela por conta dessa questão dos shorts que eu falei pra vocês, que fica embaixo, sabe, dela. Então ela fica muito confortável no corpo, ela não fica subindo, descendo. E ela tem um zíperzinho aqui, que é o zíper que eu falei pra vocês, que te ajuda a colocar. É o zíper invisível, que a gente chama, né? Que ele ajuda a colocar a peça aí no corpo. Outra peça que eu estou viciada no momento é essa t-shirt oversize. Ela tem esse tamanho maior, eu tô usando aqui o tamanho S, tá? Da Louvito. Eu uso 36p no prato. Ela tem esse cinza chumbo, que tá super em alto. O cinza tá vindo aos poucos daquele jeito, né, gente? A gente tá vendo muito a cor cinza. Cinza claro, cinza escuro, esse cinza mais chumbo. E essa é aquela t-shirt que o básico funciona, com uma calça jeans, com shorts. Tá escrito aqui, classical, né? Que eu acho que é classical, eu não sei muito bem. Eu acho que é classic, que é clássico, né? Enfim, né? Ela tem essa escrita bem minimalista na frente. Ela é muito linda. É um cinza bem escuro, tá, gente? Até mais escuro do que tá aparecendo aí pra vocês. Um pouco mais claro. Agora estou aqui com a t-shirt pra mostrar pra vocês. Eu deixei ela por fora da saia, pra vocês verem o comprimento dela, o quanto ela é mais larguinha, tá vendo? Sabe o tecido que ela me lembra? Aquele tecido de academia que seca rápido. Então, ela lembra muito esse tecido. É um tecido mais fininho mesmo, muito fácil de lavar. E aí você pode colocar ela tudo por dentro da calça, amarrar. Então você consegue fazer várias combinações com ela. Eu adoro essa possibilidade de usar ela assim, só com a saia pra fora, como se fosse um vestidão quase. Ou pra dentro da calça, que eu uso bastante ela assim, desse jeito também. Outra peça que eu estou apaixonada são as blusas de gola alta, né? Essas blusinhas assim. Ela parece um algodão de tão macio que é o tecido dessa blusa. A Louvito tem várias assim. E essa aqui é na cor preta. Estou aqui com a nossa caixa réu queridinha. Básica, tá, gente? Não tem muito segredo, né? É uma caixa réu preta. Ela tem uma golinha alta que não incomoda. Ela fica um pouquinho mais justa, mas não incomoda. E ela tem um caimento incrível, gente. E, ó, o comprimento dela, só pra vocês verem. Ela tem um comprimento muito bom. Aqui vai ser difícil pra enxergar, porque é um preto. Mas, ó, ela tem um caimento muito bom. Esse outro aqui, gente, é um colete. Ele não é forrado. Ó, como que ele é por dentro. Ele não tem forro. E é aquele colete como terceira peça que super combina pra fazer um look aí. Junto com, por exemplo, aquela caixa réu. E ele, sabe? Uma combinação aqui de terceira peça pra adicionar um detalhe. Eu adoro terceira peça. Tipo, esses coletes e afins. Pra você adicionar mais volume ali no look, né? Eu gosto muito. E esse colete tá muito lindo. Eu uso bastante ele, viu, gente? No meu dia a dia. Lembrando que a maioria dos tecidos da Louvito, das peças que eu tô mostrando aqui pra vocês, é basicamente quase que 100% de poliéster, tá? São os tecidos que a Louvito trabalha. E são poliéster de várias formas. Bem diferente, por exemplo, essa blusa é poliéster, porém ela parece um algodão, por exemplo, entendeu? Então, eu gosto bastante desse tecido da Louvito. Eles sabem trabalhar muito bem com poliéster. E eu coloquei aqui o colete pra vocês verem com essa combinação. Que eu não sei se eu já mostrei pra vocês essas duas peças da Louvito, tá? Mas eu coloquei aqui junto com o colete, que eu achei que fazia super sentido pra vocês verem a ideia de usar ele como uma terceira peça, como eu mencionei. Então, ele traz mais volume e ele fica lindo. Ele tem esses detalhes no preto, que eu acho que combina super com o look todo preto por baixo. Pra trazer também mais cor, pra queimar um pouco do preto do look, sabe? Então, ele fica lindo no corpo, ó, o caimento dele aqui nas partes das costas. Temos essa jaqueta que eu estou apaixonada nela. Ela lembra bastante essa aqui, né, que eu estou. Eles falam jaqueta, mas lembra muito o caimento de um blazer. E esse aqui, ele tem um caimento mais reto, tá? Essa jaqueta, ela tem um caimento bem mais reto do que o normal. E os botões dela aqui, ó, com detalhe meio perolado, sabe? É preto, mas não é o mesmo tecido. Temos a nossa jaqueta favorita. Olha que linda, gente. Ela tá maravilhosa. Vou ver se dá pra captar aí os detalhes dela pra vocês. Ela tá muito linda. E ela é uma jaqueta mais reta. Ela lembra muito uma jacket, né? Na verdade, o estilo dela lembra muito a jacket, que a gente chama. Que é esse estilo mais reto, mais despojado de jaqueta. E ela é muito linda. Ela também tem bolsos aqui na lateral, ó. Tem bolso dos dois lados. E você também consegue usar ela totalmente fechada, se você quiser, tá? Então, ela me lembra, apesar de lembrar ser uma jaqueta, Eu lembro que ela tem muito esse caimento do blazer, né? Ela não tem forro na parte de dentro, porém, é bem aveludado o forrinho que já vem nela. É diferente o forro, sabe? Mas não é forrada. Algumas gostam dessa informação do forro, dependendo da região que mora, né? Porque precisa de looks mais quentinhos. Quem aqui está viciado nesse estilo mais old money, algo bem elegante. Eu adoro esse estilo. Fiz até um arrume-se comigo na rede vizinha pra vocês. E eu adoro esse suéter da Lovito. Ele lembra muito esse estilo. E ele tem, né, esse aviamento aqui, esses detalhes dos botões. Tão lindo, gente. E ele é mais curtinho, tá? Ele não é um cropped, mas ele é um suéter mais curtinho. E ele não abre. Eu acho que é o único defeito dele. Eu gostaria que pudesse usar ele aberto também. Suéter bem old money, como eu falei pra vocês. Esse suéter tá a coisa mais linda, gente. O caimento dele é perfeito. Ele é um suéter não muito... Não esquenta tanto usar somente ele. Ele é pra uma meia estação, sabe? Mas olha os detalhes dele pra vocês verem dos aviamentos. Essa cor preto com branco que ficou lindo. Ele tem essa modelagem um pouquinho mais curta. Fica na altura do umbigo aqui. Ele não é um cropped, mas também não é um suéter muito longo, sabe? A manguinha também fica no tamanho na medida ali. Então ele tá maravilhoso. E agora, um dos blazers que eu tenho usado bastante na minha rotina. Eu acho que muitos de vocês já devem ter me visto, quem me acompanha, na rede vizinha. Gente, a luz, ela tá oscilando aqui hoje. Porque eu tô gravando com a luz natural e um ponto só de luz artificial. Eu adoro usar a luz do dia pra gravar vídeo. Aí vai dando aquela osciladinha que não me incomoda. Eu gosto. E aí o sol chegou agora aqui na janela e tá dando aquela bela iluminada aqui, como vocês estão vendo. E aí, gente, esse aqui é o blazer do momento. Gente, que blazer lindo. Ele é oversize. Então se você não quer que ele fique muito grande, você pega uma numeração menor. Eu peguei o S, que é a numeração que eu uso mesmo. Vocês vão ver o caimento dele. E eu até fiz ele meio que de vestido. Como ele não tem botão pra fechar aqui na frente, ó. Ele não tem botão pra fechar. Eu usei ele fechadinho assim com o cinto, dando aquela cinturada. E usei até essa saia aqui nesse look que eu tô falando pra vocês. Ele fica lindo no corpo. Ele fica lindo no corpo, mas é um blazer pra ser, né, nesse estilo maiorzão, né. Que é o oversize que a gente fala aqui. Então ele tá muito lindo. O fundo dele é uma cor damasco. Não sei se vocês conseguem ver, mas não é branco. É tipo um damasco mesmo. É um beijinho, um creme no fundo. Não é o branco. Isso que eu acho tão lindo nele. E claro, o xadrez ali, né, que tem essa mistura do cinzinho, do preto, né, do preto com esse creme no fundo. Ele é lindo, gente. E ele é forrado por dentro. Porém é um forro fino, tá vendo? Dá até pra ver o fundo, a estampa dele. Mas ele tem esse forrinho, porém fino, né. Sempre gosto de reforçar. E olha esse blazer, como que ele fica lindo no corpo. É um blazer maior, né, como vocês estão vendo. Ele tem um comprimento bem legal. Eu gosto desse comprimento. E ele tem esses bolsos aqui na lateral, pra quem quer saber, ó. Ele tem dois bolsos aqui na lateral. E aí, como vocês viram na foto, eu já usei ele fechadinho assim. Um look só com a saia, que fica lindo colocar um cinto aqui. Ou se você quiser aprimorar, você mesmo pode colocar um botão pra ele ser até mais pra cá, ó. Pra ele ficar assim, mais trançado assim, pra fechar, caso você preferir, né. Eu gosto muito dele, ele é lindo. Aliás, ficou lindo com esse look básico. Eu estou apresentando a live hoje pra vocês. E eu gostei muito do caimento dele. E ele é quentinho, é gostoso, sabe. Você usa uma caixa real por baixo e somente ele. Dá super certo, tá. E é isso, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Tô querendo muito trazer esse estilo mais versátil, mais minimalista aqui pro canal. Voltar esse estilo que a Karine talvez tenha perdido um pouco no passado. Misturando tantos estilos. E eu quero, enfim, contar com vocês aqui. Comentando nesse vídeo, vendo, pra saber se vocês gostaram. Se vocês querem mais vídeos assim, de outras lojas. Me deixem aqui que eu vou amar saber, tá, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.